Nesta segunda-feira, duas cidades do Vale do Aço comemoram 60 anos de emancipação política. São elas, Ipatinga e Timóteo. Desde amanhã, as comemorações em Ipatinga são realizadas no Parque Ipanema. Nossa equipe acompanhou um pouco da festa, conversou com o prefeito da cidade e trouxe os detalhes aqui, né? É, tá aí uma grande festa por aí, né, Gisele? Pois é, Nico, a grande festa hoje pela manhã aqui no Parque Ipanema, em comemoração aos 60 anos de Ipatinga. Nós estivemos no Parque Ipanema, aqui do meu lado, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes. Prefeito, explica pra gente o que representa 60 anos de Ipatinga. Olha, 60 anos de emancipação de uma cidade que tem muita história pra contar. Uma cidade próspera, uma das maiores economias do estado de Minas Gerais. Uma cidade de referência, não apenas no Vale do Aço, mas no estado e também no Brasil. E, claro, aqui no cartão postal, que é o Parque Ipanema, que é um dos poucos parques de uma área extensa, uma área verde tão grande dentro do perímetro urbano. E nós estamos aqui tentando, de fato, dar continuidade na construção dessa história linda que é a história do município de Ipatinga. Agora, Nica, eu vou até pedir pro Rodney direcionar aqui a câmera. Aqui a gente tem o protótipo de um bolo, né, prefeito? Agora, o bolo do pote mesmo foi rapidinho. Foram quantos bolos no pote? Exatamente. Foram cerca de 12 mil unidades de bolos no pote. E lembrando que os bolos no pote foram adquiridos através de micro e pequenas empreendedoras, mulheres, aqui do município de Ipatinga, justamente para que a gente possa incentivar essas mulheres empreendedoras e fomentar a economia do nosso município. A gente estava falando há pouco aqui, Nico, que antigamente, né, prefeito, o bolo era no metro. Cada ano que Ipatinga comemorava era um metro acrescido. E aí houve essa mudança na pandemia, né? Exatamente. Quando nós assumimos a administração, estávamos ainda naquele período de pandemia, onde nós tínhamos várias restrições que todo mundo conhece. Então, nós encontramos uma solução para fazer essa comemoração da entrega dos bolos no bolo no pote. Porque é mais higiênico, a logística é muito melhor. E, claro, nós mantemos ali essa ideia de fomentar a economia local através das nossas mulheres empreendedoras. E deu tão certo que nós decidimos manter o bolo no pote nos próximos, nos anos seguintes da nossa gestão. E acredito que vai ficar aí por muito tempo. Olha, Nico, foram 12 mil bolos no pote. Agora, prefeito, Ipatinga está comemorando o aniversário dos 60 anos desde sexta-feira. Shows gospel, show sertanejo. E hoje ainda tem show, né? Gostaria que o senhor deixasse o convite aí, fizesse o convite para logo mais à noite. Com certeza. Daqui a pouquinho já começa a programação especial da Feirarte. E a partir das 19 horas nós teremos show da Gabi Martins, César Menotti e Fabiano, Evelyn Cantora, Matheus Alvino agitando à noite aqui nas lá de Ipatinga. Então você, que é de Ipatinga, que é da região, do leste do estado de Minas Gerais, venha comemorar conosco. É uma festa muito bonita, bem organizada, é uma festa muito limpa e o ambiente totalmente familiar. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Nico, eu volto com você aí nos estúdios e eu vou continuar aqui nessa festa linda do Parque Panema. Continua na festa aí, Gisele. Ô, Gisele, não é pedir demais não, né? É, já que você conversou com o prefeito, tem a chave da cidade, corta um pedacinho do bolo pra mim aí. Tá bom, um pra você também. Outro pra você, um pedacinho. Ô, Bebiano. Corta aí, Gisele, um pedacinho do bolo pra gente. Traz, custa nada. É bolo de pote? Então já traz ele, já tá cortado, é melhor ainda. Ó, Gisele. Tá bom, Bebiano. Ó, Gisele, traz quatro potes pra mim aí. Cinco? Dez? Dez. Dez, pote. Já terminou o bolo, já? Tem bolo mais não? Então, do ano que vem, você traz pra mim o bolo, Gisele. Obrigado. Um abraço.